Salve, rapaziada, beleza? Mano, chegaram os produtos da Stetson E pra quem tá acompanhando o projeto sabe, né mano? O Gol vai ser totalmente módulos, fontes, tudo será Stetson Então, mano, é o seguinte, vou tá mostrando pra vocês tudo aqui, um por um E olha que ainda tá pra chegar mais um que vai ser pra tocar os 16 sub Que vai ser a Vulcan 8000, é modo lançamento e tudo Já chegou aqui em Goiânia, logo logo vai estar em minhas mãos Mas na primeira carga que chegou, na primeira remessa, já veio os outros módulos Tudo o que tava faltando, saca? Tá aí galera, vieram os cabos Tudo Stetson, né? Tudo top, mano Olha só Tudo que tem de melhor da Stetson, vamos tá colocando no nosso golzinho Olha aí, essa 3500 aqui é pra tocar uma porta Essa HL800 pra tocar os Twitter Essa aqui é a outra porta Isso aqui são as fontes, né? Controlo longa distância Então galera, tem de tudo Aí só tá faltando a 8000 Que já está, já na mão do representante do Weber E já vamos levar pra tá fazendo o nosso madeiramento, né? Fazendo porta módulos Que vai ficar uma lindeza Que que é isso, mano? Vai vir top demais Pra mim vai ser o meu melhor projeto Que eu já fiz até hoje De todos os meus carros Que eu já montei desde 2006 até agora Então esse vai ser o mais esperado Que eu acho que vai dar um resultado bacana Vamos embora, né? Pegar os módulos Pra gente tá podendo, mano Deixar aqui pra fazer o porta módulo Então tá aí, ó Filézinho aqui as coisas Vamos embora, vem pra missão Trouxe os módulos, família E agora irei mostrar pra vocês Como tá o andamento aqui do carro Aí estão os 16 Cortes aí, né? Do sub E agora o Wagner tá aqui mostrando aqui Só falta parafusar, né, Wagner? Só parafusar Vamos ver aqui o meu Então já tá praticamente Fácil agora Dois pássaros Que louco, hein? Você vai vir aqui Aí vai vir a outra fechando por aqui, ó Ah, sim Top Por baixo Ixi, mó da hora então, mano Também vai ficar topíssimo Vai Aí como é que é? Você fez duas tampas, né, mano? Foi, mano Fala aí E essa aqui, você tinha feito ela? Essa foi a primeira, mano E a gente fez ela 1,9 por 1,9 Que é o espaço maior que tem para ela entrar Só que não ia dar letragem suficiente Porque a caixa ia ficar rasa Ah, ela ia ficar rasa Aí o Marquinhos chegou com os planos dele Na hora que jogou no computador Foi Na hora que ele jogou no programa Ele já viu que não ia dar Onde nós tínhamos feito Aí ele subiu lá para cima Bolou Bem bolado lá e trouxe essa outra tampa aí, ó Segunda opção Ah, rapaz Ah, rapaz, tá vendo? No olho e tudo A gente olha assim, né? Vai fazer a coisa Acha que dá certo Mas por uma coisinha mínima, né, mano? Acha que não julga muito ali atrás Mas uma coisinha Aí nós diminuiu, foi papo de uns 3 centímetros aqui E aumentou para lá E aumentou para lá E mudou o posicionamento Dos falantes também Agora ela vai ficar nesse Padrãozinho Ah, bota fé Legal Isso aqui, assim É o que mais usa, né? Desse modelo aqui, né? Que geralmente coloca os dutos No meio ali, né? O pessoal faz os dutos Quadradinhos Quadradinhos, né? E aqui, então, vai ser duto régua Duto régua Virado Será que não vai se falar agora? Eita Eu acho que isso quer me lascar Eu queria o duto para trás Ou para cima Eu estou achando que eles vão jogar Esse duto para dentro Dá mais pressão, né? Dá pressão, hein? Vamos ver E como é que faz para me andar lá dentro? Vai ficar apertado, hein, cara? Vai ficar apertado, hein? E o gravão também Joga tudo lá também Mas é compensativo É compensativo Ai, ai Estou vendo minhas costas doendo aqui E andando apertado Mas o importante é dar resultado, né? Vai dar Resultado, vai dar Com certeza vai dar Vai lá? Então é isso Minha caixa está pronta Mas os meninos estão mexendo Com o Amarok Com o Pampa Com o Saveiro Não sou o Madeireiro, não, filho Os caras estão mexendo com tudo aí, ó Então é isso, mano Está quase Falta pouco Já vai montar E já Dobrar o acrílico ali Da porta e tudo Fazer o porta-módulo, mano E já ir para a pintura Porque Falta poucos dias Para esse carro Já estar Nas ruas Já tem data para ele Para ter eventos Minha galera Continuação do vídeo, né? Mostrando aí para vocês Quem acabou de chegar, mano? O melhor, filho Olha aí O Sanderson Praticamente Gerente, né? Da Power Vox O cara O cara está Representando aí em tudo, mano E é o seguinte Trouxe novidade aqui para nós E aí, Sanderson O que tem aí Para nós de novidade? Tem um brinquedinho aqui, ó Os brinquedinhos já chegou na casa? Olha só, galera Tá só com os ouros aí dentro, hein? Só o ouros Tranca isso aí, menino Senão você vai ficar sem alto-falante Senão eu fico sem Vamos lá Vamos fazer Vamos abrir esse aqui Vamos mostrar para a galera Rapaz, esse é top, hein? Olha aí, galera O imã dele é grande, hein, Sanderson? Nossa, mano Olha só 1200 watts 600 RMS Né, o brabo? Você é louco, família Olha só Olha aí O tamanho do imã Imagina, hein, Sanderson 16, mano Vamos arrancar a poeira desse carro, moço Nossa senhora Que trem que vai ficar lindo demais Se liga Então é isso Trouxemos alto-falante Vamos deixar lá em cima guardado, né? Minha galera Então foi isso aí Espero que tenha gostado do vídeo Para quem está chegando agora, mano Já escreva Fortalece nós Que, mano O golzão está vindo pesado, viu? É isso aí Até o próximo vídeo E é nós Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau